O que é o ensino médio? O colégio no centro de Belém, chamado Deodoro de Mendonça Ainda não era escola técnica, era colégio de ensino fundamental e médio Fundamental maior E em 2010 eu tentei fazer vestibular, na época, para fisioterapia Não tem muito a ver comigo hoje, né? Mas enfim, de qualquer modo eu estava decidindo o que eu queria fazer e tal No ano seguinte eu já fiz cursinho no colégio Impacto E decidi querer fazer História Isso já no ano de 2011 E aí eu não tinha conseguido e necessitava fazer um cursinho para me aperfeiçoar Por causa das dificuldades de formação no ensino médio E eu fazia o cursinho pela manhã e à noite eu trabalhava num carro de lanche Esses carros de lanche de rua, né? Ali próximo da Manduru Cruz e tal E foi quando eu comecei a conhecer várias pessoas Ali no bairro do Guamá Entre Guamá e São Brás por ali Porque na rua que a gente realmente conhece as coisas Mas também tem muitas dificuldades, muitos desafios, né? E trabalhar à noite e estudar de manhã é bem complicado Nesse ano foi bem difícil Mas eu precisava estar a trabalhar justamente para pagar o cursinho E aí no final das contas eu acabei não conseguindo passar mais uma vez Fui reprovado no vestibular Fiz só o vestibular da UFPA dessa vez Não fiz outros vestibulares E aí foi um choque bem grande Eu já estava pensando em desistir e tal Mas eu resolvi tentar mais uma vez Já no ano de 2012 Quando eu escolhi novamente história Eu estava fazendo cursinho no Colégio Impacto outra vez Mas aí eu consegui pagar só até a metade do ano Foi quando eu fiz pela manhã Tentei fazer outro horário Mas ficava um pouco puxado Porque eu trabalhava à noite Ficava bem cansado Resumindo que eu quero chegar ao ponto Que eu trabalhava no carro de lanche Que é o que interessa Para essa história aqui Entre as várias pessoas que passavam pelo carro de lanche Que eu estava na condição de chapista Eu conheci um rapaz Um rapaz aparentemente nos 40 e poucos anos Que ele sempre parecia muito educado E uma das vezes ele trouxe Várias vezes na verdade ele trouxe a sua companheira Parece que trouxe filhos também E ele sempre perguntava E ele sempre perguntava Tudo bem e tal Tu está estudando Eu achava bem bacana da parte dele Mas para mim é só um cara que estava sendo gentil E ele sempre se despedia gentilmente Depois de um certo tempo ele voltava E depois a gente já conversava Trocava alguma ideia E eu achava ele um pouco parecido com um professor Mas eu perguntei uma vez Cheguei a perguntar Se ele era professor Ele também não disse nem que sim nem que não Ele disse mais ou menos isso Na verdade eu estou mais para pesquisador Mas não falou nada para além disso E... Bom... A última vez que eu vi ele Que eu falei com ele melhor Foi quando eu passei no vestibular No final do ano de 2012 Pela terceira vez Eu tentava pelo curso de História E dessa vez Eu conseguiria passar Na UFPA e em Ciência Atua E aí foi a última vez que eu vi ele Porque nesse período Eu já ia também parar de trabalhar No carro de lanche Porque eu passei no No turno da noite E aí eu falei com ele Pela última vez Ele me parabenizou Perguntou qual era o curso Eu disse que era História Poxa, é um curso muito bom Vai apurar Tem um pensamento crítico Estou muito feliz por ti Eu agradeci Mas também não sabia muito Quem ele era E daí nunca mais eu ouvi Foi a última vez que eu vi ele E aí no curso de História A gente se dá conta De um universo De personalidade Que você acaba conhecendo Pela história e pela política também E aí na história Inevitavelmente Em algum momento A gente acaba conhecendo A história do Paulo Fontelis O advogado Que infelizmente tombou Na década de 80 Na luta contra Contra a maldita Violência no campo E o Paulo Fontelis É um dos personagens Mais Mais importante Na luta pela terra Na região sul do Pará Mas para além do Paulo Fontelis Eu também fiquei sabendo Que existia um jovem Seu filho Que nasceu Na prisão No período da ditadura militar E que na medida do possível Ele também lutava Contra todos os tipos De injustiça Ele também lutava Junto à Comissão de Direitos Humanos E ele também tinha sido Vereador e deputado Estadual pelo Pará Que era o Paulinho Fontelis Filho do Paulo Fontelis E aí Eu vendo Os principais nomes Do Partido Comunista do Brasil Do Estado do Pará Me deparo que Paulinho Fontelis Era nada mais Nada menos Do que o rapaz Que me lanchava No carro de lanche Lá na Mundo do Custo Quando eu era chapista Que me parabenizou Tipo Eu era Era alguém bem conhecido Eu não conhecia Porque eu não conhecia Nada sobre política Não tinha nenhuma noção Não conhecia Quem era Paulo Fontelis Não fazia parte De nenhum debate Sobre conflito agrário Não conhecia Em geral E aí Eu sempre tive vontade De chegar perto E falar pra ele O quanto o curso de história Tinha transformado A minha vida E que ele era Uma grande inspiração Que admirava muito A história do pai dele A história dele Mas Infelizmente Isso não aconteceu Eu acabei nunca mais Encontrando ele Só vi de longe Pela televisão E Até A notícia Da morte dele Já Bem mais recente Felizmente Uma grande perda Pra política Um quadro brilhante E um grande defensor Dos direitos humanos Lamentável perda Mas de qualquer modo Uma grande inspiração Alguém que deu Aquela moral Que era importante Estar trabalhando ali Naquela condição Mas jamais deixar Jamais deixar O estudo de lado E a indicação Que pelo menos 9 mil indígenas Ficou assassinados Na Amazônia Entre 1964 e 1935 E também A existência Aqui no Pará De campos de confinamento Que nos lembram muito Aqueles campos De concentração Como o Auschwitz Para levantar E a justiça Ocorreu na Amazônia Sobre a tela Da ditadura militar E infelizmente Tem gente Que vai pra rua hoje Achando que Esse é o melhor caminho Amazônia 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 Amazônia